Música Salve, salve, telespectadores! A gente tá aqui na beca, né? Cada mês é importante da minha prima Tô dando tempo na festa porque ocorreu um evento importante na cidade Pessoal, depois de 5 anos, conseguiu autorização pra fazer uma pintura lá através da lava Como você vem conferir, isso! E scratch! É nóis, moleque! Música Música Yo, yo! Scratch de volta! É isso aí, estamos aqui no mural Grafite Curitiba Nossa amiga ali quer passar isso, eles estão trabalhando Já o segundo dia de pintura, cara, é muro babu E olha, dá uma geral lá, mostra lá, mano Olha o tamanho do muro, vai lá daquela ponta até essa ponta aqui, ó 80 metros de tinta Haja braço pra pintar tudo Mas os caras aí tão trampando O muro tá criando forma E você vai ver depois como vai ficar Scratch nessa rua, moleque! Música Música Aqui era esse poço aí, ó Da parede, da pintura Entrou mais alguns desenhos Entrou mais alguns desenhos, a galera chegou aí Começou a pintar Aí abriu no espaço e tal Mas é isso aí E hoje termina então, tal Missão cumprida Hoje, por hoje chega, daqui a pouco Braço calçado Nossa, calor do carai também Foda Música Já pinto já faz um tempo, na verdade, né? Só que eu não tô muito assim, nativo ultimamente Mas já faz uma carinha que eu pinto Tem muito muro Ai, tá achando bom, né? É bom que dá pra evoluir um pouco É, se começou já faz um tempinho Já pintar, já tá o quê? Umas três horinhas? Ah é, faz umas três horas que eu tô aí pintando já Tá cansada? Pior que não, hein? Só tô com um pouco de fome Não deu tempo de comer ainda Música Tipo, a galera conhecendo a galera mesmo na rua também E tipo, e aí por diante, né? Tipo, a intenção é tá pintando e o lugar é na rua Vamos ver o que que dá Música 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 Veja que nossos destinos são iguais O mundo é muito grande Música 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 Vamos ouvir para ver se eu estou com a razão, não é? Música Todos apostos? Prontos? Então escutem Música 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 Música